E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, neste sabadão dia 19 de junho de 2021. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo a alternativa que temos para estar pegando ou doando veículos para o amigo, principalmente para quem quer pegar, ou seja, bugando para o GC2F. Obviamente que alguns glitz tomaram hotfix, outras estão funcionando em algumas contas, mas vou mostrar um que com certeza está funcionando. Estamos em uma sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me passando e para mim que vou estar fazendo um glitch, vou estar pegando, eu preciso ter os seguintes requisitos. O centro de operações móvel, no espaço 2 eu gosto de deixar esta configuração, tá? Ou o módulo vazio ou a oficina de armas, um dos dois, tá? E no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro vocês vão deixar um carro que vai estar perdendo, ok? Outro detalhe, vamos necessitar de ter a boate, ok? Qualquer boate da cidade de San Andréas vai dar certo. E lá dentro precisamos ter pelo menos uma garagem, tá galera? Ou B2, B3 ou B4 e lá dentro tem que ter um veículo, ok? Só para iniciar, ok? A gente vai necessitar de ter também o escritório executivo, óbvio, tá galera? Infelizmente, é, começou os hotfix aí, a Rockstar começou a passar o rodo. Olha só, entrem em qualquer garagem, tá? Do escritório executivo, eu já trouxe esse método e continua funcionando, tá bom? Outro detalhe que eu esqueci de mencionar. A gente, antes de entrar aqui dentro, a gente vai abrir o menu de interação, vamos em opções de ocultar, serviços, todos os serviços vai deixar personalizado para que as missõezinhas azuis apareçam no mapa para a gente, ok? Como é que é a tônica do glitch aqui, galera? A gente vai chegar na porta do elevador, vai clicar para entrar no escritório, ok? Rapidamente, apertem o option e estendam o mapa, apertem o touch, que vai aparecer as missões e a gente tem que entrar em uma missão, por exemplo, essas aqui do canto. E a gente tem que ver a tela preta lá no fundo, tá galera? Para poder entrar na missão. Vamos lá que eu vou colocar em câmera lenta para vocês entenderem melhor. Olha só, já cliquei para entrar, option, estendam o mapa, touch, venham na missãozinha, vou esperar, tá galera? A tela escurecer, aí quadrado para estar entrando, olha só, escureceu? Então quadrado e confirma com o X rapidamente, ok? Isso é muito rápido, eu coloquei em câmera lenta só para vocês verem como é que é. Bom, chegamos aqui no lobby, tá? Esperem aí uns 3 segundinhos, 4 e podem sair do serviço, bolinha O ou B. E se deu certo, galera, a gente tem que aparecer assim, ó, congelado, né? A imagem congelada, invisível, né? Em primeira pessoa, ok? Agora o amigo, qual é o trabalho do amigo? O amigo vai entrar no serviço titânico ou um serviço rápido, também dá certo, ok? E aqui, ó, ele vai ficar no lobby, tá? Assim que ele chegar no lobby, ele vai me avisar. E como é que é o esquema para a galera aí do Xbox One? Olha só, então a gente vai apertar o option, GTA Online, jogadores e vamos clicar no amigo que está na sessão. E vamos juntar ao jogo dele. Olha só, para quem é do Xbox, tá galera? Neste primeiro alerta aqui, ó, peça o amigo para sair do lobby do Titânico. E aí vocês confirmam. Para quem é do PS4, é só confirmar direto, tá galera? Sem o amigo precisar sair do lobby. Fez tudo isso aqui, a gente já está desbugado. O amigo pode sair do lobby lá. Já está pronto, ok? Agora a gente vai ligar para o mecânico, tá? E solicitar um veículo lá da B2, da B3 ou B4. É, antes também já pode deixar o veículo aqui se vocês quiserem, ok? Já pode chamar antes também o veículo, não tem problema. Eu vou chamar aqui da B2. Qualquer veículo, seja ela da B2, B3 ou B4, ok? E aí a gente vai com este veículo, obviamente, até a boate, tá galera? É onde a gente vai bugar o OTR, Off the Radar. Vou dar uma super acelerada. Vou deixar um cardzinho aqui também, porque tem um outro método funcionando lá do galpão de veículos especiais. Chegamos aqui na boate, vamos entrar na garagem que a gente retirou o veículo. No meu caso foi a B2. Olha só, quando eu entro e a gente cai no limbo, aperta em triângulo ou Y, tá? E já está tudo zero a zero, ok? O que a gente faz agora? Eu sempre gosto já de chamar o Centro de Operações Móvel, né? Para ir adiantando o nosso lado. Então eu já solicitei, abro o mapa aqui para ver se ele vai realmente spawnar aqui nessa localidade. Bem aqui, ok? Olha lá, spawnou. Então eu abro o menu de interação e vamos cancelar o CPF do personagem, ok? Então já está tudo pronto, massivo, um carro atrás do outro. Aqui agora é só ir lá para o local onde a gente costuma pegar os veículos, tá bom? Chegando aqui, para saber se deu certo, como que eu posso comprovar isso? Bom, se o amigo tiver essa garagem aqui, galera, ó, que fica aqui em frente, tá? Ele vai entrar e vai me mandar um convite do apartamento, tá? E olha só, ele vai me mandar aqui o convite lá do apartamento. Eu vou aceitar. Se deu certo, se a gente está bugado, a gente tem que piscar. Ou melhor, o personagem tem que ficar piscando. Tanto na hora que entra, tanto na hora que sai. Olha só, assim que o personagem sair, ele vai ficar piscando, galera. É porque está bugado 100%, ok? Então, está aí um método, um dos métodos que ainda está funcionando. Meu caminhão já está aqui, obviamente. Solicito o veículo que está dentro do caminhão. É o carro que a gente vai estar perdendo, né? No meu caso aqui será essa Sanches. Então, o processo aqui continua sendo o mesmo. O amigo vai subir aqui na moto, vai apertar o Option ou Start. Vamos até a traseira do caminhão e vamos colocar a setinha da direita. Olha só. O amigo foi expulso, então ele pode sair do alerta. A gente afasta um pouco e vamos próximo da bolinha. Vamos colocar a setinha para baixo e vir no personagem do Franklin umas duas ou três vezes. E vamos subir na bolinha e clicar para entrar sozinho. Apertem setinha para baixo e analógico direito para cima. Soltem os dois de uma vez. Vai dar o alerta. A gente cancela. Se não der, então siga qualquer jogador com modo de mira diferente. A gente aparece aqui invisível. Entre no carro e... BAM! Já foi. Ok? Então, este é um dos métodos que está funcionando. Tá bom? O outro eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado para quem tem o galpão de veículos especiais. Porque também continua funcionando. Tá bom? Então, galera. Está aí tirando dúvidas para quem achou que tudo tinha ido por água abaixo. Por enquanto, ainda continua funcionando esses aqui. Ok? É, vai se inscrevendo. Se você não é inscrito, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notícia, nenhum vídeo. Sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. E deixe o like, que é o mais importante para a gente. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.